Frustração. Essa é a definição perfeita para o que o Rainbow Six gera em diversos aspectos, e essa é a definição mais utilizada quando a Ubisoft fala em balancear os operadores. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que o balanceamento tá quebrado e o motivo é completamente sem lógica. Esse é um vídeo sobre frustrações e que provavelmente vai te frustrar, mas vem comigo pra entender tudo isso. E se tem algo que a Ubisoft sempre foi criticada por, só que agora parece estar desembestando por completo, é o balanceamento de operadores. Por padrão, é complicado você manter um equilíbrio perfeito em todos os setores de um jogo. Ainda mais quando a gente fala de um jogo que é atualizado a todo momento por 8 anos, recebe operadores novos de 90 em 90 dias, é algo complicado. Até por isso que a Ubisoft tem uma equipe gigantesca de balanceamento em Barcelona, que eles são responsáveis em retrabalhar gadgets, bufar e nerf as versões atuais, enfim, balancear o ecossistema no todo. Tem vezes que eles acertam em cheio, como fuso e retrabalhado com clusters perfurando paredes reforçadas, e bana com ajuste de pellets e tals, tem vezes que eles têm algumas mudanças bem geniais. Só que tem vezes que eles têm umas ideazinhas que, olha, são bem complicadas de defender. E por incrível que pareça, são essas ideazinhas complicadas que estão sendo tomadas ultimamente. Pra mim essa confusão toda começou com a revelação do painel do ano 8, onde eles revelaram que iriam mexer no sistema de reload das armas, retrabalhar a Frost e os escudões no final do ano. Como sempre, por ser uma revelação presencial, o público vai reagindo ao vivo conforme os anúncios vão sendo feitos. E pô, com o sistema de reload e o retrabalho dos escudões, a galera comprou a ideia, entendeu e tudo mais, só que com a Frost retrabalhada, ninguém gostou. A reação foi igual dentro e fora do evento. E graças a esse borburinho, os devs ficaram mais espertos com a situação. Afinal, será que realmente foi uma boa ideia? Será que não é melhor ter certeza antes de lançar? Já que a gente tá falando de uma das operadoras mais antigas do jogo, é melhor a gente conferir isso antes do lançamento, né? Então eles decidiram adiar o retrabalho da Frost em uma temporada inteira, e agora na Dread Factor utilizar o servidor de testes experimentais pra ver o que a galera achava. E como sempre, teve alguns prós e contras em torno dessa mudança. Acabou que foi fechado que a mudança vai chegar sim na terceira temporada, mas é aqui na Frost retrabalhada que a confusão começa a acontecer por dois motivos, frustração e aprovação. O que mais ouvi de vocês comentando a respeito dessa novidade, que eu mesmo me incluo nessa linha de pensamento, é que a Frost não precisava de um retrabalho por agora. Deixando de lado ser ou não ser uma mudança positiva a longo prazo, é inegável que o Blackbeard é o operador que mais precisa de um retrabalho hoje. E os devs mesmo sabem disso, tanto que em fevereiro no começo do ano eles confirmaram que tanto Castle como Blackbeard estavam na mesa de planejamento para serem retrabalhados. E é curioso que no passado a Ubisoft sempre pontuava quais eram os operadores que eles estavam de olho para mexer, quem lembra dessa? E hoje em dia a gente descobre através de entrevistas em sites de games terceirizados que algum operador vai receber mudanças sem nenhum posicionamento público da Ubisoft. Só que ainda assim a principal questão que permanece é, por que retrabalhar outro agente se não o Blackbeard? Bom, isso não é nada oficial, mas no meu ponto de vista a única explicação plausível é budget. Para quem não sabe, mesmo com a Ubisoft sendo uma empresa avaliada em bilhões de dólares, todo projeto, todo jogo que eles produzem possui um budget, que é basicamente um orçamento de quantas equipes podem utilizar para desenvolver o seu projeto, o seu jogo. E daí você tem esse orçamento para você repartir em marketing, atores, dubladores, beta testers e todo o processo de desenvolvimento num todo. E para você retrabalhar um operador ou criar um operador inédito que seja, você demanda de tempo e gasta recursos do budget que é limitado. Então para você fazer algo grande, como foi o Tashanka retrabalhado que recebeu pose nova, um gadget inteiramente novo e algo dessa magnitude é muito gostoso. É por isso que é mais frequente você ver o operador recebendo mira, perdendo granada, arma com mais recuo e coisas assim. Pois mudanças grandes é melhor que sejam anunciadas com o começo de novas temporadas do que o meio delas. Então retrabalhar um Blackbeard, principalmente se o estúdio não tiver ideias do que fazer com ele, se torna uma parada custosa e os devs sabem bem disso. Então é bem mais preferível para a equipe de desenvolvimento eles retrabalharem outro agente mais certeiro que vai dar certo, do que gastar o orçamento numa coisa que pode não funcionar agora. Inclusive esse tópico de budget me deixa bem bravo para ser sincero, porque geralmente quando a empresa tem um projeto muito popular, eles investem mais naquilo. Então a Take Two, por exemplo, que é dona da Rockstar Games, eles têm centenas de projetos de jogos, né? Mas o GTA 6, mesmo não tenham sido lançado, é o jogo mais valioso que eles têm. E por isso mesmo o próprio CEO da Take Two já deu entrevista falando que a Rockstar tem o tempo que precisar, recursos praticamente ilimitados e pode fazer como bem entender. Porque eles sabem que vai sair algo bom dali e pra isso acontecer os devs precisam de tempo e um budget maior do que a equipe de NBA, por exemplo. Só que aqui, com o Rainbow Six, mesmo o CID estando no top 3 jogos mais rentáveis da Ubisoft, por algum motivo eles preferem muito mais investir em outros jogos e só divulgar o CID do que dar mais recursos e materiais para os estúdios responsáveis pelo CID conseguirem criar algo maior. Até por conta dessa mentalidade de criar projetos novos do que melhorar os existentes, que a gente nunca viu um anti-cheat exclusivo do CID sendo desenvolvido como a Riot fez com o Vanguard, um Rainbow Six Siege 2 e investimentos grandes dessa magnitude. Tudo parece ser escasso e complicado, porque de fato é escasso e complicado. O que é bem frustrante de se ouvir, né? Mas enfim. Já falando disso, frustração. Como eu disse, além desse motivo da aprovação, o retrabalho da Frost acontece por conta da frustração. De acordo com a Ubisoft, o principal motivo para eles estarem mexendo na Frost é a frustração de você estar jogando, cair num capacho e ficar preso sem poder fazer nada. Então por que não pegar e mexer nisso para dar uma segunda chance para o atacante, só que tornando ele uma presa fácil. Dessa forma, tecnicamente, eles conseguem reduzir essa frustração que é causada quando você cai num capacho, né? Outro caso similar é o Vigil, por exemplo. Nessa próxima atualização 2.3, o Vigil deve receber um nerf tremendo, que faz com que ele funcione igual a Nuke. Agora o Vigil pode atirar sem desativar o seu gadget, mas quando o gadget dele estiver ativo, ele não pode atirar, não pode correr, nem fazer nenhuma animação, porque senão ele vai começar a causar interferência nas câmeras e drones. Sem contar que o Vigil não fica mais imune ao drone do Lion e as colmeias do Grim com o seu gadget ativo. E é aqui que a parada começa a ficar engraçada. Essas mudanças da Frost e do Vigil, elas acontecem para reduzir a frustração de se jogar contra esses operadores. Mas o que a Ubisoft não consegue entender é que esses operadores, eles foram criados para serem frustrantes. Quando você cai num capacho, é para ser frustrante, porque você não dronou e você não ficou atento com o capacho, então vai ser sim frustrante e chato, porque você acaba pagando por um erro seu. Isso que é um jogo tático. Ou você espera, por exemplo, que um operador que é desenhado para se esconder de câmeras, ele não cause frustração por estar se escondendo. É a mesma coisa dos gringos reclamarem que o Blackbeard é muito frustrante porque ele tanca tiros. Esse é o core, essa é a base do operador. Assim que ele foi projetado desde o começo para ser. Um operador com escudo balístico que vai causar frustração. Então é isso que estraga o balanceamento do Seed cada vez mais. A Ubisoft querer tornar operadores que são por essência frustrantes em operadores que não causem isso. E esse ponto aqui é muito perigoso. Porque se mudanças como essas passam a valer, a Caveira pode perder passos silenciosos pelo mesmo motivo do Vigil, o Jacal pode perder o Gadget porque é frustrante ser detectado pelo Inox, os defensores com armadilha podem começar a ser afetados pelo próprio Gadget porque é frustrante não existir esse nível de realismo no jogo. Entende? Se você começa a balancear esse tipo de operador que é feito para ser frustrante para gerar essa acomodação para a galera, é lógico que vai sair coisa bizarra e sem sentido do meio disso. Prova disso é o Vigil estar recebendo esses nerfs para se igualar com a Nuk, sendo que são propostas similares, mas eles funcionam de formas diferentes. Como você quer que dois operadores com papéis diferentes funcionem da mesma forma? Ou por exemplo a justificativa de que a Thorne está recebendo a mira 1.5 para ela se igualar com os outros operadores de armadilha, sendo que o real problema dela nunca foi a arma, e sim o Gadget dela que é lento. Além disso, a Ubisoft tem uma mania extremamente chata de substituir reworks por novos operadores, então o Blackbeard precisa urgente de um retrabalho. Ao invés de dar um escudo à prova de balas para ele como um Gadget novo, eles preferiram criar a OSA no lugar. Por quê? Porque a gente precisa receber um operador novo toda a temporada, entre aspas, né? E o mesmo aconteceu com a Alibi. A Yana tem a opção do holograma replicar o uniforme dela, e a Alibi a gente pede isso a anos e nunca aconteceu. O Castle deveria ter a opção de deixar o defensor passar pelo painel protetor, e ele nunca recebeu essa mudança, e a Aruni que chegou anos depois recebeu esse mecanismo que seria perfeita para o Castle. Consegue perceber o quão frustrante é isso? Ter operadores que não são desenvolvidos ao seu máximo por conta de novos operadores. E por fim, entrando a fundo nesse tópico do Vigil e da Nook, para a gente fechar essa conversa, com o Vigil seria muito mais inteligente o Buffalo. Pô, o Vigil está na área do gráfico dos operadores fracos, que precisam de buffs, e ao invés dos devs darem os passos silenciosos da caveira para ele, por exemplo, eles foram lá e preferiram ir na contramão dos dados que eles mesmos possuem para reduzir a frustração, entre aspas, causada pelo Vigil. E a Nook, para fechar, é completamente bizarro você imaginar uma realidade onde a Nook não tenha uma redução dos passos, porque ela já não pode correr para não ser detectada pelo efeito de glitching das câmeras. E agora ela vai ter que correr o risco de ser eliminada sem poder correr, porque senão vai fazer ainda mais barulho. Não seria muito mais inteligente remover a mira 1.5 dela, ou as granadas, como eles sempre costumam fazer? Ou mais inteligente, não mexer nela? Até porque tá aqui uma atacante que ninguém pediu por mudanças, e se pediram agora não faz mais sentido mexer nela, justamente porque a Nook tá descendo de posição no gráfico desde a última temporada. Qual que é a lógica de reduzir frustração nerfando operadores que não precisam de mudanças, ou como o Vigil, que precisam de buffs? Assim, troquinha de verdade, eu não gosto muito de fazer esse tipo de conteúdo pra vocês, até porque eu prefiro mil vezes entregar um conteúdo positivo e otimista pra vocês, um conteúdo leve, acho que isso passa uma energia muito mais legal do que essa do vídeo de hoje, mas tem hora que a gente precisa sentar e parar pra observar o que tá sendo feito. Eu já disse no passado e repito, o balanceamento do Seed, ele é bom. De 68 operadores, existem 10 operadores pra menos ainda que são problemáticos hoje. Prova disso é você ver o que fizeram com o Green, e o que fizeram agora com o Vigil e a Frost, por exemplo, tá ligado? Geralmente eles conseguem entregar um 80, mas tem muitas vezes que tem um 8. O grande problema é que toda hora tem uma incongruência ou algo sem sentido sendo feito, e o pior de tudo isso é que a comunidade desaprova alguma mudança em específico, e mesmo assim ela entra em vigor, pouco importando o que a comunidade diz. Eu entendo que de vez em quando a comunidade reclama de tudo só pra não mexerem no game, porque gosta daquele meta, mas tem coisa que precisa parar e ser ouvida. Um FPS tático como é o Seed, ele cresce e melhora baseado no feedback dos jogadores. Se a Ubisoft vai a todo momento na contramão do que o jogador tá dizendo, cara, pra onde que a gente tá indo? Será que não é meio lógico que a gente tá indo pra direção errada fazendo isso? Pô, qual é, né? Mas, de qualquer forma, essa é apenas a minha opinião, tá? Já faz um tempo que eu tava preparando esse vídeo pra vocês, e agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com o que foi dito aqui? Você acha que o balanceamento desses operadores, como o Vigil e a Frost, faz sentido? Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião, viu? Mas, ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém, bem compartilha com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal de cima pra vocês, e espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Fique com Deus. Fique com Deus.